Música Você falou de há um tempo atrás, naquela época os dinossauros que faziam esse tipo de trabalho, não tinha costume de compartilhar esse conhecimento, né? Você ia atrás de um cara, o cara fala, ah, é difícil, cara, não entra nessa que é difícil. E hoje vocês estão aqui compartilhando com todo mundo. Eu acho que a geração mais antiga, eles tinham um problema com compartilhar as coisas, até porque já não era muito da natureza deles compartilharem. Hoje em dia a gente vive no meio digital, a internet, a nossa vida é compartilhada, né? O que você faz de manhã, às vezes, eu nem te conheço, eu vi que você foi lá e colocou uma câmera. Então a nossa vida é compartilhada. Então naturalmente que isso também seja um pouco mais humano até de uma certa forma, porque nada mais justo do que você ensinar ou mostrar o caminho para quem está querendo fazer e não conhece. E é isso que você disse mesmo, muitas vezes a gente que é mais velho e já está no mercado faz tempo, tentou entrar e teve esse tipo de resposta. Não, aqui é muito difícil, ah, tem que ralar muito, mas peraí, mas como que rala, com o que que rala? Então é legal você saber como que rala, com o que que rala, quanto que rala, por quê, entendeu? Isso é legal. E a Filmicon traz isso. Hoje toda banda tem que ter um clipe, né? Já faz um tempo que toda banda já tem que ter um clipe, mas hoje é essencial com o YouTube, por exemplo. Se você não existe no YouTube, você não existe, você não é um artista. Se tem uma banda e não tem um clipe, você não existe, porque o maior buscador do mundo é o YouTube. Antes de você buscar no Spotify ou em qualquer lugar, você vai buscar no YouTube. Ah, aquela banda que tocou no show ontem, qual o nome? Você escreve o nome marromeno, você chega nela. Eu acho que o cara vai atrás da banda e o clipe é um bom gancho de publicidade, de marketing para você, opa, agarrar esse cliente, entendeu? Se ele chega e tem só um lyric video, ou só uma tela preta com o logo da banda tocando a música, isso vai dar muito menos ibope se tiver uma imagem em movimento, que nem a maioria dos artistas fazem. Então acaba sendo um gancho para você atrair mais clientes também. Você tem essa preocupação de colocar sua marca no clipe ou cada trabalho é cada trabalho? Eu acho que cada trabalho é um trabalho. Eu tenho a preocupação de fazer bem feito, assim, sempre. E o bem feito, às vezes, não é você fazer do seu jeito, como você quer ir ponto final e só impor a sua vontade. É você ouvir o que o seu cliente quer fazer, você entender o que ele quer fazer. Então, assim, eu acho que cada clipe é um clipe. Eu acho muito difícil você manter uma estética similar em todos os clipes. A não ser que você escreva todos, mas mesmo assim, isso não vai ser uma coisa viável para videoclipe, né? É uma coisa que a gente costuma ter toda essa autonomia o tempo todo. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Às vezes o cara chega com a ideia pronta, do jeito que ele quer. A referência é essa, a ideia é essa. E o cara é seu cliente. Vai fazer. Ou não, né? Você pode também falar assim, não, não, não faço. Se não for do meu jeito, eu não faço. Mas normalmente se ele vem atrás de você, ele quer o seu trabalho do jeito que ele assistiu outros clipes, né? É, e também rola muito do cara, tipo, confiar no sentido assim, falar assim, eu tenho uma ideia, eu quero que essa ideia fique muito boa. Então eu conheço pessoas que sabem executar essas ideias ou fazem trabalhos muito bons, ou fazem outras ideias que se transformaram em ideias boas no vídeo. Então eu acho que ele é atrás disso também. Eu acho que não necessariamente ele vem atrás de um gênio que vai ter todas as ideias e resolver tudo. Alguns vêm. E eu acho legal também quando o cara vem, porque você fica livre pra trabalhar. Mas muitos também não vêm. Muitos vêm com uma ideia já pronta, confiando no seu trabalho estético pra transformar aquela ideia da melhor forma possível. Eu queria que você contasse um pouquinho de algum caos que você teve. Porque a galera que tá aqui hoje na FilmCon são a grande maioria da galera que tá começando, que tá vindo absorver esse conteúdo, esse conhecimento, o que já deu de errado. Passa alguma experiência pra gente, alguma coisa que aconteceu no set, como você resolveu? Olha, talvez pra quem entenda um pouco mais da parte técnica, um pouco mais assim, não ser 100% leigo, acho que todos vão entender o que eu tô falando. A gente fez recentemente um clipe em Brasília, de uma banda que chama Lost in Hate, meus amigos. É o meu quarto clipe deles, fiz um DVD também. E a gente gravou com uma câmera que é a Blackmagic Ursa, vocês devem saber que é uma câmera muito foda, só que a gente gravou com uma lente 18-5-5. E as pessoas não acreditam, chegavam e falavam assim, peraí, essa câmera aqui é animal, que lente você tá usando? 18-5-5 do kit, porque a gente teve um problema com coisas que não vieram no avião, que extraviaram, e chegou na hora, era a única lente que tinha pra fazer. Fez, foi animal. Mas como que foi na hora que chegou e viu que aquilo, vamos fazer desse jeito mesmo? Não, vamos fazer. Muito dificilmente você vai ter a opção de não fazer. Ah, então vamos fazer amanhã. Não era o caso. Era uma escola que tava alugada, configurante, tudo assim, tem que fazer, cara. Eu queria que você deixasse um recado pra galera que não pôde vir hoje na Filmicom, e pra galera do site editor também, deixa um recado aí. Ó, você que perdeu a Filmicom aí, fica ligado no próximo, porque esse é um evento único, na verdade, né? Eu tava falando aqui, não é propaganda, não é porque me chamaram pra palestrar não, porque acho que se não tivesse me chamado pra palestrar, eu teria vindo assistir, com certeza, porque até eu que sou um profissional que já tô há 15 anos no mercado, tô aprendendo muita coisa aqui, tô me reciclando, e eu acho que todo mundo que quer trabalhar com alguma coisa tem que conhecer o que faz. E essa é a melhor forma, você conhecer na prática. Mas você não tem a chance de estar num site de filmagem, você tem a chance de estar num lugar onde tem 10 diretores e mais 500 pessoas aspirantes a isso, ou até muita gente que tem aqui já trabalha com vídeo, já tá no mercado há muito tempo. Então, assim, além de ser uma ótima oportunidade, e talvez a única, de você aprender na prática com profissionais do ramo, você tá se atualizando e você tá conhecendo outras pessoas fazendo um network. Então, eu acho que o network também é uma das coisas mais importantes desse tipo de evento. Você vem, conhece pessoas, faz amigos, e esse cara no futuro te chama pra um trabalho, você chama ele network, isso é o mais importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.